Olá, estamos em Eldorado do Sul, a 15 quilômetros de Porto Alegre, capital gaúcha, numa plantação de arroz orgânico. Amanhã, sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai estar aqui para participar da 12ª abertura da colheita de arroz. Nós vamos conversar agora com o seu Mauro Sibuski, que é dono aqui da propriedade assentado da Reforma Agrária, né, seu Mauro? Há 23 anos. Me conta um pouco sobre qual é o diferencial desse arroz orgânico. Este arroz é um arroz que não é usado nada de químico, ou seja, adubação química nem veneno, né, então, esse é um debate que a gente tem na organização há vários anos e que a gente trabalha já com feiras orgânicas em Porto Alegre, em Eldorado do Sul também, com horto grangeiro e outros produtos. E o arroz é um dos produtos que já há anos nós estamos produzindo livre de qualquer produto químico. Então, isso é muito importante porque a gente, além das feiras, vende para a merenda escolar, para a Conab e também no mercado, onde as crianças, as famílias que consumirem esse produto não estão usando nenhum tipo de produto químico. E são muitos produtores cooperados? São mais de 400 famílias hoje no estado do Rio Grande do Sul, a maioria aqui na região de Porto Alegre, onde fazem parte da Cotap, que é uma cooperativa que dá o suporte para nós também no processamento. A gente produz, é sócio da cooperativa, entrega, a cooperativa faz o processo de beneficiamento e depois ajuda a nós na comercialização também. E a expectativa dos produtores para essa colheita? Está boa, é um ano que se comportou razoável, com alguns problemas de enchente inicialmente, mas tem a expectativa de uma boa colheita. Ok, seu Mauro, muito obrigada. Então, a abertura oficial amanhã, a partir das 10 horas, a NBR vai transmitir ao vivo. Luana Karen, de Eldorado do Sul.